Simplificando a expressão abaixo, obtém-se. Então, nós temos uma expressão aí, fracionária, com vários números, nós vamos simplificar, que é o que está sendo pedido. Então, vamos lá. Bom, a expressão, ela é essa daqui. E nós vamos ter que simplificar o máximo que nós pudermos. Então, nós vamos ver os múltiplos. Por exemplo, múltiplo de 6. Aqui, esse é múltiplo de 6, esse é de 6, esse é de 6, é de 6, é de 6. Aliás, todos aqui são de 6 em cima. E embaixo, tem esse, tem esse e tem esse. Então, nós podemos começar por aqui. Agora, o 12 e o 12, é possível você já cortar 12 e 12. E também 18 e 18, porque é de 6 e de 6. Então, já diminuiu um pouco. Mas ainda, de 6, ainda tenho de 6 aqui, que eu posso cortar com qualquer um deles. Eu vou cortar logo com 54. Eu vou cortar com 48. 48 dividido por 6, dá 8. Ok? Eu posso cortar aqui esse 30 com esse 10, porque são por 10. Então, eu corto 30 dividido por 10, fica só o 3 aqui. 42 é por 7 e 14 também é por 7. Mas, 42 eu posso dividir por 14. Por quê? 14 vezes 3 dá 42. 4 vezes 3 dá 12. Então, eu posso dividir aqui, 42 por 14, que dá 3. Ok? Eu tenho um 8 aqui, um 8 aqui, eu posso cortar. Facilitar. O 36, então aqui em cima eu tenho 6. Eu tenho 24. Tenho 24, tenho 16. Os dois são por 4. 24 é por 4, 16 é por 4. 24 por 4 dá 6. 16 por 4 dá 4. O 36, eu posso cortar com 36 aqui e 4. 36 dividido por 4 dá 9. Então, aqui em cima dá 9. Bom, embaixo eu tenho o... Eu tenho aqui, esse é por 2, esse é por 2. Por 2 aqui dá 2 e por 2 aqui dá 3. Então, embaixo ainda falta, tem o 2 e o 2 e mais nada. Então, eu tenho o número par aqui. Eu tenho, esse aqui é par. Então, 6 dividido por 2 dá 3. E agora, eu tenho o 54 e tenho 2. 54 dividido por 2 dá 27. Então, aqui dá 27. 54 por 2 dividido por 2 aqui, deu 27. Bom, embaixo eu não tenho mais nada para cortar. Então, agora acabou. Acabou, não posso cortar mais nada. Não tem mais nada embaixo para cortar com o de cima. E tem os números de cima. Então, em cima sobrou. Em cima sobraram o 3 vezes o 3, vezes o 3, vezes o 9, vezes o 3 e vezes o 27. Analisando as opções, nós temos algumas alternativas 3 elevado a alguma coisa. Então, como aqui é 3 elevado a 3 e aqui é 3 elevado ao quadrado e os outros são 3, Então, aqui só aqui eu já tenho 5. 3 aqui, 3 elevado a... Aqui, 9 é 3 ao quadrado. Então, aqui 27 é 3 elevado a 3 e 9 é 3 elevado a 2. Como aqui eu já tenho 3? Então, aqui eu já tenho 3, eu tenho 3 aqui e tenho 2. Então, eu tenho 5. 6 aqui, 7, 8, 9. Então, a resposta é 3 elevado a 9. 3 elevado a 9, que é a letra E. Então, resposta... Letra E... 3 elevado a 9. 3 elevado a 9, que é 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 3 elevado a 9